É, nós já tivemos conhecimento na data de hoje que ele estava por lá, uma vez que ele tinha praticado o homicídio lá, nós já tínhamos identificado ele como sendo o autor, e como ele já pesava contra si o mandato de prisão, nós hoje fomos até lá, ele acabou correndo de nós, subindo em cima do cenário, mas conseguimos prendê-lo e vamos dar cumprimento ao mandato e de imediato ele já também acabou por confessar o homicídio do Tales no dia 27 do 5, lá no jardim aeroporto, onde o Tales adentra dentro de uma mercearia e ele entra logo em seguida e o executa com 7, 8 tiros. É, ele disse, até em 2013, uma irmã dele foi violentada sexualmente e até foi apurada por essa delegacia, por uma outra equipe, e ele disse que é isso, que ele ficou, na época ele estava preso, ele saiu da cadeia e esperou o melhor momento para matá-lo, mas nós estamos investigando o real motivo, se foi isso mesmo, ou teria outros motivos que pesou nesse homicídio que ele cometeu. Ele está foragido desde o ano passado, então, possivelmente, ele com uma arma, né, ele já é conhecido pelos meios policiais, a gente vai fazer uma longa investigação para não ver se tem outros crimes. Ele já é conhecido por quê? Por roubos, e o que me parece o mandado dele que está procurado é por tráfico de drogas. Adeu, ele correu, subiu em cima do telhado, começou a correr, mas nós somos uma equipe boa, o Thiago Rodrigo, esse ano, eu, então, conseguimos surpreendê-lo. Para que aconteça? Agora ele vai ser formalmente iniciado aqui na delegacia, por autoridade policial, e ele já vai ser recolhido na cadeia, em virtude de ter o mandado lá para ele, posteriormente vai ser pedido também a prisão dele nesse crime de homicídio.